Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Para viajar basta existir. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. A liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nasceste escravo. O poeta é um fingidor. Finge-te tão completamente. Que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sente. Porque eu sou do tamanho do que vejo. E não do tamanho da minha altura. Creio no mundo como no mal me quer. Porque o vejo. Mas não penso nele. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia. Tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é. Mas porque a amo e ama por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama. Nem sabe porque ama. Nem o que é amar.